No trabalho de agilidade, os médicos do hospital de base se mobilizaram hoje para realizar mais um transplante. Dessa vez, um fígado foi trazido de avião de Diadema. Uma mulher de 25 anos, moradora de Olímpia, recebeu o órgão. Ela estava na fila desde 2006. Era pouco mais de duas e meia da tarde quando o avião pousou na pista do aeroporto de Rio Preto. Dentro, a caixa térmica com o fígado retirado de um paciente no hospital público de Diadema, na Grande São Paulo. Com muita agilidade, o órgão foi levado de carro até o hospital de base. No centro cirúrgico, os procedimentos foram tomados e a paciente preparada. A identidade da jovem não foi divulgada. Segundo os médicos, ela tinha uma doença que causa o acúmulo de cobre no fígado. A patologia é conhecida como doença de Wilson, o que leva a cirrose hepática. No dia 17 de abril, a mesma operação de luta pela vida foi bem sucedida. O helicóptero Águia trouxe um coração de uma criança de Botucatu, que beneficiou o pequeno Davi, na época com um ano e nove meses. A aeronave pousou ao lado do hospital de base. Davi já estava no centro cirúrgico esperando o coração. O tempo total entre o deslocamento e o fim da cirurgia foi de 4 horas e 32 minutos. Um mês depois da cirurgia, Davi reapareceu forte e falante. E a cirurgia dessa mulher de 25 anos acabou agora há pouco e a paciente está sendo levada para a UTI para se recuperar.